Boa noite, confira agora as principais notícias que foram destaques nesta terça-feira. O julgamento de Álvaro Ianhas, um dos médicos acusados pela morte e retirada ilegal de órgãos do menino Paulo Varonese Pavese em abril de 2000, foi retomado hoje pela manhã. O início da sessão no Tribunal do Júri em Belo Horizonte estava previsto para as oito e meia. O júri começou ontem com o depoimento da única testemunha de acusação, o pai do menino, Paulo Ayrton Pavese. Depois, cinco testemunhas de defesa foram ouvidas. Por fim, foi a vez da oitiva do réu. A sessão foi suspensa por volta das oito horas da noite de ontem. Todas as testemunhas e o réu foram ouvidas virtualmente. Álvaro Ianhas estava em São Paulo em endereço particular. Havia testemunhas de defesa em Poços, Campinas, Porto Alegre e Cruzilha, no sul de Minas. Já o pai de Pavese estava em Milão, na Itália. Hoje, o julgamento teve alegações de acusação e da defesa antes da decisão dos jurados. Quatro mulheres e três homens compõem o conselho de sentença. Segundo a denúncia do Ministério Público, Álvaro e outros acusados agiram com intenção de forjar e documentar a morte de Paulo Pavese para retirada ilegal de órgãos. E o Procon de Poços de Caldas fez uma nova pesquisa de preço de gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha. Segundo o levantamento realizado ontem, o preço caiu tanto para a retirada no depósito, para a entrega, como em relação à pesquisa realizada em março. Para a retirada, houve uma baixa de 0,81%, podendo ser encontrada a variação de R$ 120 a R$ 124. Para a entrega, o gás está a 0,28%, também mais barato, porém, podendo chegar até R$ 130. O gás de cozinha subiu 36,26% para a retirada e 35,20% para a entrega. Ao todo, foram visitados 15 estabelecimentos. E superando a máxima histórica à medida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas, nos últimos sete anos, o ano de 2021 apresentou um cenário desafiador no que se refere aos incêndios florestais. De janeiro a dezembro do ano passado, foi registrado um aumento de mais de 17% em relação ao ano de 2020, e mais de 30% em relação a 2019 em todo o estado. Um dos fatores que explicam esse aumento dos incêndios diz respeito às precipitações ocorridas no estado de Minas, que foram menos intensas durante o período chuvoso em comparação a 2020. Isso de acordo com o monitor de secas da Agência Nacional de Águas. O estudo identifica as variações nas estações que podem impactar diretamente o período de estiagem para contribuir para o aumento das quantidades de áreas afetadas pela seca. O resumo do dia fica por aqui. Obrigado pela companhia durante as quatro edições de hoje do PN, e nos encontramos novamente amanhã. Eu sou o Diego de Deus e esse foi o Plano Notícias de hoje. Boa noite. Boa noite.